Nek, ah, supremo, one familia gang, lobos, o boy, e ali nem cadenaja, Nt mora na casa, camra, kata da padurmi na hoci. Ami nge cruz, ima buta oje, sumesti podi trenca na kuniga, fazi bus koja, gosta buka, gosta buta respeta, Nos fai ki insinanez, bentudu na memu barco, desdi tempo, kesta bendeba nos nega, bata checa, Ma kabu julga, ami e sima bodo, spedos mo, kamesti kelojado, mau si noze, irmong, si bukri kumi arrisca, Masu krepitiska, se di riscu, nga nega bu mesti, mas vizona bu vida, Ma kis niggas e ridículo, sis vidi sim un ciclo na circulo, es kata se di sitio, so renta jo vira inimigo, Cabo bom fena amigo, aga mo fena co fome, ta vira brego, shit, Da tas anas te kumi na sapatinho, epa nu po 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 po, gazbi, ah, Nas ses kabeces, o boke te kumi, e a menin kate nada, nta mora na casa, cambra, kata da padurmi na hoci, Et bokas gostari fala, inigas anta kumi ago, kata esi so boke te kumi, e a menin kate nada, nta mora na casa, cambra, kata da padurmi na hoci, It bokas gostari fala, inigas anta kumi ago, mizerio na košego, inigas gostari odjauna merda, Sibu orienta niggas, ta kumi, se ku conversa, muti kie xa ma jau bu mu, degos ibu sa tada patruto, E a karo fija da puta, si kies grepo, angajo cumpia, street e cabuloso, amigus na verdade sou guloso, Kada un ku oju nasi borso neripo, so bušo nerau balo, kenya kiko miu bubro, Sibu ka la boca, buta percebi ku sikinsa ta flau, madafukas, tena tudukau, kes kita da mu, mai ka pa judau, madafukas, Nt'a mostrao su kasta topa, kata da nasa kumi na sapatii, izmesti pu, po, kata da nasa kumi na sapatii, Izmesti pu, po, izmesti, izmesti gansbi, gansbi Nases kabeze, so buki takumi, ia minen ka te nadia, nt'a mora na casa, cambra, kata da padurmi na hoci, It bokas gostari falha, inigas a takumi ago, kabeze, so buki takumi, ia minen ka te nadia, nt'a mora na casa, cambra, A catada para dormir na rute Bocas gostar e fala E niggas a tacumi água Cabeça e subu que tacumi Nasces cabeças e subu que tacumi Nasces cabeças e subu que tacumi E a menina em catenaria Da mora na casa cambra Cabeça e subu que tacumi Nasces cabeças e subu que tacumi Nasces cabeças e subu que tacumi E a menina em catenaria Da mora na casa cambra Tchititititititititititia, com ele, tamoranaka Gansby, 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 Gansby Nek, Lobus One family again